Eu te olhei até o meu roubo, fiquei em pedaços Peguei minha bike pedaladas nos espaços Só na minha cara, meninas na rua ligadas Elas jogam fuller sorrisos risadas Foi lá que vi Fabrícia, olhos que brilham no campo de verão Sobre as estrelas que cintilam Juntei-me ao jogo, esqueci da dor As tardes ficam leves, o tempo voa mesmo Entre risos e quedas esfaia a solidão Sobre as estrelas no campo de verão Sobre a minha cara, meninas na rua ligadas Elas jogam fuller sorrisos risadas Sobre as estrelas no campo de verão Foi lá que vi Fabrícia, olhos que brilham no campo de verão Sobre as estrelas que cintilam Juntei-me ao jogo, esqueci da dor As tardes ficam leves, o tempo voa mesmo O tempo voa mesmo O tempo voa mesmo Entre risos e quedas esfaia a solidão Sobre as estrelas no campo de verão Sobre as estrelas no campo de verão Sobre as estrelas no campo Sobre as estrelas no campo de verão Sob as estrelas no campo de verão Sob as estrelas no campo de verão